E meu amor, bom dia filha, bom dia minha princesa, mostra pro povo que você está de pijama novo Fala, olha, esse aqui minha mãe mostrou no vídeo de comprinhas esses dias, olha Olha que coisa fofa, parece uma boneca, gente Eu já falei que eu gosto desses aqui de abutuar que é todo fechadinho, faz a doar Olha que fofura, não tá valendo uma boneca? Não tá valendo uma boneca? Tadinho, é uma boneca, mamãe, é uma boneca, filha Tá linda, bom dia Fala, hoje é segunda-feira, começamos mais uma semana aí, ó, pra vocês Uma semana abençoada pra todo mundo, um beijo E a minha nervosa, e meu afoito, meu afoito, quer ir passear, amor? A nervosa aqui, a nervosa com esse bucha de folha E com a roupa que te te atrou, se te pôr de seguro Coisa linda, meus dois amores Vamos passear, Billy? Vamos passear, filho? Que hoje chega a visita, chega suas namoradas Olha isso, Kussona Olha isso, Kussona, ó, faz a menina É a coisa mais linda desse mundo, gente Olha Até Kussona fica rindo Ela tá Kussona, eu preciso de uma câmera pra vlog Gente, meu celular não tá gravando o vídeo mais Pensa que tá gravando e ele não tá gravando mais Gente, vocês sabem que o Amo Parque é Montanha Russa Olha a cara da Alice Ela tava vendo Montanha Russa ali Tava passando no parque, tava vendo o vlog da Disney E ela toda é feliz, sendo Montanha Russa rindo Vai gostar de Montanha Russa, minha filha Igual mamãe, você vai gostar Você vai gostar mesmo, né? Pra gente poder curtir muito Nós estamos brincando, né filha? Você vê como criança, não precisa de brinquedo pra poder brincar, né? Qualquer coisa vira brinquedo pra elas Eu peguei as rebarbas do negócio aqui que sobrou E dou pra ela brincar Ela está amando mais do que os brinquedos dela Eu boto assim pra poder ver se ela pega Ih, ela adora Segura, filha Ó Aí ela joga Fica nervosa Neuvozinha Tira da cara Não, o que? É, filha Você tá brincando? Cadê o neném? Cadê o neném? Que gritaria é essa dos cachorros? Bora começar a segunda-feira com esse sorriso, né gente? Cadê o sorrisão, mamãe? Bom dia, segunda Gente, vocês assistem Masterchef? Vocês conhecem o programa Masterchef? Passa na Band? Ultimamente eu estou viciada em Masterchef, sabe? Aí eu fico vendo as coisas aí Querendo o que? Fazer comida em casa Hoje eu estou fazendo um yakisoba Vou mostrar pra vocês, tá? Como é que é? Plena segunda-feira Deu vontade de comer, eu estou fazendo Ó Aqui eu estou cozinhando os legumes Eu botei Tá gostando Eu botei Cenoura Frango E Pimentão Aí eu uso essa massa aqui, ó Você bota pra cozinhar É tipo miojo, né? Fica pronto em quatro minutos Aí Ele não vem com sachê de molho Aqueles pequenininhos Tipo miojinho Vem com sachê de molho Esse não vem Aí eu fui e comprei O molho à parte Que é esse daqui, ó Predileta Molho de yakisoba E no yakisoba não se bota berinjela Mas eu vou botar a coisa dessas E repolho já tá aqui Que já tava pronto Também vou botar Então logo, logo Vocês vão ver O meu yakisoba Delícia E Bruno vai comer estrogonofe Que bonitinho, amor Olha só, Alice Que quer que o Brooks venha até ela E que ela fica nervosa E ele não vem Vem, Billy Vem cá pra Alice Te ver, vem cá Olha aqui, ó Olha como é que ela fica Que coisa mais linda Ela quer o Billy Você quer ir atrás do Billy, filha? Bom dia Com essa menina linda De vestida de beijinho Que mamãe Você fica assim, mamãe? Esse cabelo na cara Já tamo aqui na rua Porque nós estamos o quê? Pacheando com o Billy, né, filho? Nós tamo pacheando com o Billy Por quê? Porque agora a gente tem que sair pela frente Que é atrás na garagem Eu tenho visitas Minha filha Eu tenho duas cachorrinhas A tituca e a tequila Que são as cachorras da minha vizinha Que são pugzinho também Que viajou E tá aqui comigo, gente Essa olheira tá o quê? Assustadora Que isso, gente Não dormi nada à noite Vou até filmar assim, ó Pra vocês não verem a minha linda Verem só a Alice Pronto Vamos filmar só a Alice Porque isso aqui é beleza Isso aqui chama-se beleza natural Tá bom, gente Bomzinho Hoje é terça-feira É Coisa linda, gente E o beijinho Cadê? A grama tá tão verdinha Que choveu O Bruto já vai começar a conversa com elas ali atrás Porque a porta tá fechada Ele tem que fazer o cocô dele Ei, amor A gente tá gostando? Eu tenho que trazer ela Pra pegar um solzinho Com essa menina aqui Tá parecendo que minha filha Tá branca essa menina Ei, gente Tudo GG Daí, filha Daí Já tocou de roupa Já tirou a roupa Já cagou na roupa Mamãe vai dar banho agora, né? É Fomos na rua, né? Você piscou Passou o dia Já estamos de noite É Fomos na rua Fui no correio Fui resolver uns negócios de cartório Com a Alice Com o Bruno É, filha Gente Aí fui no correio Fui botar uns negócios no correio E era Sedex E eu estou aqui pensando em indignada Gente, como que é caro? Antigamente Sedex era o quê? 20 reais Um Sedex pra São Paulo Que eu enviei Foi 68 reais, gente Ali esse fiozinho da mamãe Solta o fiozinho Ela tá segurando o fio do meu celular Tá vendo? Não pode, amor Gente, quase 70 reais no Sedex Pode uma coisa dessa? Não pode, não Tô doida pra comprar uma câmera nova de vlog Gente, eu lembrei disso Tipo assim, a pessoa vai emendando uns assuntos Nada a ver no outro, né? É porque no celular eu tenho mania de ficar olhando aqui, ó Olhando pra cá, ó Pra tela E eu tenho que olhar pra cá, ó Pra câmera Então eu comprando a câmera Eu vou olhar pra lenço Nela, entendeu? Aí é isso Já voltamos Né? Agora vou dar banhozinho na neném E papai foi pro futebol Tá engasgada, filha? Opa Ih, a pessoa que fica desesperada quando a criança engasga Quem é? Bate aqui, gente Larga o celular Joga assim A criança Criança engasgou A gente se desespera logo, entendeu? Primeiro filho, mãe de primeira viagem A gente já vai Aqui Quer não pegar o celular? O que você quer pegar o celular? Gente, esse bucho não é normal Minha barriga não é assim Por que que tá assim? Então é isso, tá, gente? Vou dar banhozinho nela Senão a água vai até esfriar Tá? Que eu vou ter água pra ferver Porque depois eu vou mostrar pra vocês Bruno fez o favor de quebrar o chuveiro Entendeu? Então a gente tá tomando banho de balde, tá? A nossa vida é essa daí Esse é meu mundo, essa é a minha vida Né, Cristel? Não é publi, tá? Fui Alguém já tomou banho E agora tá preparado Tava me dando mamazinho Toda suja de leite E agora tá querendo dormir Mas tá de roupa nova Olha o look novo Esse aqui eu comprei grandinho Esse aqui eu comprei pra Esse eu comprei de 6 a 9 meses E ela ainda não tá nem com 5, né? Vai servir um bom tempo Mas o braço é curto, ó O braço não tá grande não As pernas estão meio folgadas Muito fofo, né? Que linda! E os mosquitos atacaram novamente Que raiva, papai Ela não gosta da chupeta pra chupar, não Ela gosta da chupeta pra brincar Pra morder A cara de ser vergonha A cara de ser vergonha A cara de ser vergonha Ela fica chupando Brincando com a chupeta Bota, filha A chupetinha na boca Ela tá vendo Morde a borracha toda em volta Que raiva Tá nervosa, filha? Que nada, é isso? Que que você tá rindo? Que que você tá rindo? Que que você tia, 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 tia Eu queria gritar, mas não posso gritar Porque tem alguém dormindo Senão eu vou acordar ali Mas eu queria gritar, nós chegamos a 30k 30 mil no Youtube Somos 30 mil no Youtube Somos 30 mil no Youtube Somos 30 mil Muito, muito, muito feliz, muito obrigada Agora que é umas 40, aos poucos Se crão em crão a galinha chupar Ninguém está enchendo nada aqui Que não tem dinheiro não Mas nós estamos felizes, entendeu? Vamos lá agora para os 40 Estamos felizes, se você está feliz Bate palma Se você está feliz, bate palma Se você está contente Que é mostrando a toda a gente Se você está contente, bate palma Obrigada É isso, eu queria só agradecer Quem é inscrito lá no canal no Youtube Para ali, se não acordar Não posso mostrar toda a minha empolgação Não posso mostrar Mas queria agradecer quem é inscrito E quem não é ainda Youtube.com.br CuriosaJu, tá? Se inscreve lá para a gente chegar a 40 Senta Tchau!